Ah, que merda, velho. As próximas devem ser muito fugidas de achar. Pô, então são só duas e a gente tá igual uns retardados aqui. Ah, mas e aí? Depois das duas, o que acontece? Aconteceu as duas? Aí, viu? Dá pra correr na água, coisa bonita, viu? É... Mas não é só duas, velho. Aham. É, dois não é um número muito comum nos ondas. As coisas costumam ser três mesmo. Pô, filha, é uma co... Não acho nada. Ué, tem um espelho aqui. É um espelho isso? É uma câmera, aí. Pra tu ver onde tá a caixa. Aham. Já atirei nas três. E o Pack-a-Punch? Vocês não sabem ainda? O Pack-a-Punch acho que é naquela porta da cabeça do dragão. Ah. Tem que pegar as pecinhas do boss, eu acho. E o Kongo também ninguém achou mais nenhum, né? Não, o Kongo só sei o que é ele mesmo. Ah, aqui a caixinha agora é de shot. Cair grato. Talvez eu não cair, não. Pô, deu tilt de novo aí, é? Deu. Que bosta, velho. Cara, eu acho que já era pra gente ter recomeçado com outro host. E daí todo mundo ali, a Aja. Ih, ah não. You failed the subs challenge. Um zipline dali? O zipline que eu peguei foi lá na stamina Sim, sim, eu vi onde que é Ah, isso aqui é um zipline E esse zipline ali em cima? Então é esse, ali que é o stamina Ah é esse? Mas como é que sobe ali? Por aqui Pô, você não conhece COD5? Ah, por fora ali, né? Porra Aí você me decepciona, Hayashi Gamer Ah, eu tô focado com essas daggers, velho É, eu também Pior que você pelo menos já tirou em duas Você já teve esse prazer Pois é, velho Até o Ibama me pegar, né? Ah, velho, que encosta Caso do acaso bem marcado em casa de talo Por que que você tá com essa música na minha cabeça? Cara, eu fui zoar, eu cheguei Ué, aqui, Suzete Suzete, dá pra pular aqui, pirata Pirata, aqui Dá pra pular aí, né? Ele vai falar do zipline Dá, aperta espaço Ah, bota fé Não Eita, imagina Ah, é atrás do double tap Nossa, velho, por que você tá tão feliz assim? Por que dá pra pular? Ficou emocionado Normalmente não dá pra pular nos Andres aqui, né? Aqui, peguei o Flamethrower É bom ou não? Ai, meu Deus Tá emocionado, meu Tá igual colono Exato Aquela hora que eu tava perguntando de Flamethrower Eu tava aí, descobrindo exatamente o que dava pra pular essa porra Ai Comonou total aí agora Ai, eu perdi minha arma? Ai, não, velho Perde Ai, mano Perde a arma Tem que pegar a arma aqui Ah, vai tomando, meu Vem, só pra concluir a história que você perguntou É porque eu cheguei na live do Hayashi e ele tava cantando Aí o falsete dele me lembrou a TT Spinola, entendeu? Falsete feio pra caralho Aí fudeu, né? Vai o VTT Spinola, não fica na cabeça Mano, chega, não tem mais águia, na moral, não tem mais águia Tem, cara, tem Talvez tenha uma onde a gente vai abrir ainda É, pode ser que tenha aqui na cabeça do dragão aqui, velho, daquela porta Aqui no topo aqui, ó Aqui no topo aqui, mano Daqui do Staminop dá pra ver um Launchpad de iluminado em vermelho Olha que aqui a gente acha que abre com as paradinhas do que pega no top, né? Pois é Mas a gente só acha, né? Eu acho que se tiver mais uma vai tá pra ali Na verdade eu não sei se aquilo é um Launchpad, mas é alguma coisa brilhando lá fora do... Brilhando não, né? Mas tem uma iluminação ali naquilo, um bagulho de metal, ó Aonde? Olha lá, parece que tem uma nave Não Do lado de fora do mapa, tem que subir aqui no Staminop pra ver Não é isso aqui não, né? Não, é fora do mapa, porra Que barulho é esse? Ah, é o Lança-chama Sei lá Aham Cadê? Lá, ó Onde eu tô olhando, lá no perto das montanhas, lá ó Caralho Tá vendo o bagulho de metal lá, gigante? Parece só uma caixa d'água Não sei, qual é que é aquilo? Eu adorei esse zipline, gente Tô emocionado igual o Jeff Gente, zipline! Caralho, eu tô fazendo zipline, mano Eu nunca vi alguém ficar tão feliz que conseguiu pular Meu Deus, velho Ah, eu tô empolgado por estereia, hein, cara Faz tempo que não veio um mapa bom Só tinha mapa aberto Nem é, o mapa aberto lá era bom A gente que vacilou e não conseguiu fazer Ah, mas tô falando de easter egg bom Aquele easter egg que você fala Nossa, easter egg Tá daqui zipline, porra Me deixa, cara Mano, essa área aqui a gente tinha que poder acessar, velho Tem que ver como é que abre aqui O bagulho é só easter egg O bagulho não é zipline Mano, sei lá onde tá essa águia, velho É que eu tô olhando no lugar que ele droga Bom, vamos ir passando o saldo de seguir e ver se a gente pega mais um Daquele dragãozinho com o boss E ver se abre a porta lá Exato, exato É uma boa mesmo Bom, deixa eu pegar meus headshot challenge aí, então Eu vou pegar challenge no munil Ah, vou pegar o melee, exatamente É porque round 3 esse pau é o último que a espada vai matar, velho É pra cá Cadê? Tem que matar ele Tipo line leva pra algum lugar diferente ou não? Não Gente, eu preciso matar... 76 zumbis Vira aí, vira aí Eu só vou ter que matar 12 só Tô esperando ele vir Ai Tão falando pra ir no quadro, no quadro Ah, será que tem uma águia desenhada num quadro? Aí é interessante Sei lá, eu vi um monte de quadro e todos os quadros de um dragão Nossa, 2 minutos e 11, puta que pariu Espero que mate no on-hit Não mata no on-hit, hein Não? Acabei de dar 2 Aí Jeff, larga o aço aí, ó Conexion Interrupted aí, né? Aham Tá aí a resposta Eu vi o pirata correndo parado, tá ligado? Eu falei, puta que pariu É, já tava do outro lado, indo pra outro lugar totalmente diferente, né? Eu vi você correndo parado ali dentro, eu falei, é... Já era Cara, todos os meus dados vão ser por causa disso, velho Triste Não, aí já tá dando desculpinha de nubada também Já encaixou umas nubada nessa... Nessa Conexion Interrupted aí Não, mas não Tá dando umas desculpinha pra nubada também É Quem foi dessa vez? Jeff e seu carneiro Jeff não sabe o que que é Juggler há muito tempo, né? Ah, dessa vez não deu o Odette Interrupted aqui não, hein? É Cara, né cara, eu fiquei assistindo o nego matar aí, por causa do challenge Não, você pode matar também, porra Não, não, mas eu não podia, agora eu tô no challenge, aí eu não tinha ponto pra comprar nada Tomei! Nossa, ele não deixou o Jeff Aí, isso, 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 isso Ah... Pra mim faltam dois É, um manchaco agora Aí, pronto, completei a minha Agora eu vou deixar o Jeff matar, que o Jeff tá precisando tá... Quanto falta pra tu, Jeff? Eita caralho Eita caralho Nossa, viado E até que round? Easy 15? Uhum É, de geral deixa só o Jeff É, deixa só o Jeff É, deixa só o Jeff Fudeu, eu vou morrer Uh! Mito! Meu fucking Deus Quer matar vem aqui da perda água, tem todo round aqui, aí não vai nascer ninguém Aqui, Jeff, tô trazendo aí, ó Quase que eu nudei Nossa, viado, de 3 zumbis dentro da água Não sei como, porque é um tapa Eu queria comprar a Type-100 de novo, velho Eu vou colocar arma boa É, aí perde tu mesmo Vem aqui e matar aqui, Jeff É aqui perto do munique que tá um monte de zumbi aqui Deixa eu pegar meu chaco lá embaixo Dá uns tiros aqui pra fazer uns pontos Calma, tô indo aí agora Caralho, tá o mundo mesmo aqui, hein Carmeço M1912 Pega aqui a PPSH Ali, ó Na parede ali Lá da casa À esquerda ali É muito esquisito andar com o FOV com esse chaco na mão, velho Meu Deus Como se fosse entrar pra casa, mas tem uma paredinha aqui antes Meu amigo Desce aqui, Jeff Caralho, ele atira pro alto, é esquisito Tem na parede aí, atrás de ti Olha lá, olha lá O Flamethrower atira pro alto em vez de atirar pra frente Não, aqui fora, aqui fora, aqui ó, Jeff Meu Deus Ali, Jeff Caralho, tá cego, velho, aqui, ó Aqui, caralho Você falou aqui, em vez de olhar pra você, ele olhou pra mim e veio atrás de mim Ah, tá É que eu não tava achando o bagulho azul claro, tá ligado? Aham Eu só achava, a arma tava coisada Vem matar os zumbis aqui embaixo, mano Calma, querido Tem uns 20 aqui, velho Trouxe mais luz aí Pois é, bagunçou tudo Tô descendo Meu Deus Fica na porta aí e atira aqui Cuidado que o espalho dos zumbis tá nas costas, hein É, eu tô vigiando as costas dele aqui, eu tô vigiando as costas dele Eu já imaginei que ele fosse ficar só olhando pro Hayat Calma, boa Acabou uma bala, vou lá buscar mais Puta que pariu Vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui Pega outra arma que é melhor, mano É, pega a STG, STG é melhor Aí embaixo? É, vem cá É até bom que você nem precisa ir pra lá pra atirar nele, ó Pega ali na parede ali, só ir reto ali Ah, meu amor Aqui não, desce, desce, desce A direita agora tua aí Aí você atira daqui pra lá, ó Oi Nossa, o haske caiu Alô Calê Eu sabia que eu ia ficar fazendo círculo, ia dar ruim pra mim Isso é sabotagem minha, pra vocês tudo ficarem cheios de die, eu vou falar que carreguei Meu Deus O pirata caiu também, não tem jeito né É por isso que eu falei Ainda tem como não, véi Não tem jeito A gente anda tentando escapar mas aparece outro lugar totalmente diferente caindo no chão Onde é o jugger mesmo? Que que existe ali no chão? O Gaskan, cês pegam aqui ó Ou é as peças do flamethrower e tudo de novo? Não sei se são as peças de novo, pode crer Não sei se tem que reabastecer o flamethrower depois de um tempo Mas isso daí é pro flamethrower Ah, tava brigando essa Gaskan aí Onde era o jugger mesmo? É... É aí, é aí Ah não, é pra cá Volta, volta, volta É naquela casinha do meio É ali onde tá o pirata ali Em frente da porta do... Lembrei Lembrou não, eu te mostrei Vou acabar ainda nesse round o desafio Pessoal tá comentando aqui Manipulado, só 7 quer carregar Aí tô com... Tô com 13 revive já, cuzão Ué, mas eu já caí duas vezes aí, não tem nem graça Tem uns zombies aqui comigo, Jeff Aham, falta só dois Uns oito mais ou menos Falta só dois aí? Aham Ah, então eu vou... Vou matar você aqui então Guarda um, vamos guardar um Sim, sim, sim Ok É então, eu tô achando que a gente vai ter que abrir aquela sala lá E eu acho que é com o boss mesmo Porque... Cara, eu já procurei em tudo quanto é lugar Não achei mais uma gayzinha Porque se eu fosse chutar tem uma naquela sala Na porta do dragão É porque aqui ó... Tem esse símbolo aqui na porta É exatamente o drop que cai do... 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 Do boys, entendeu? Toma ideia de que realmente é isso Aham Para de machadar esse machado Cara, Jeff, dá pra pular aqui, mas você viu? Hehehehe Ficou quase tão emocionado quando a gente descobriu que dá uma compra granada Claro, eu tirei um farceio Vamos aproveitar aí Ah, tem uma águia no quadro No quadro, vem cá Ah não, é uma águia É um pato, não, não vou atirar né, mas vai que é É, me falaram bom que é um quadro, velho É uma águia Não, é uma águia É um cisne, né, velho É um... Não, não Ah, isso é um pombo Ah, não, não Isso é um pombo Ah É um... Gente, vai cada um para uma caixa aí Vamos... Tem um farceio aqui pra gente usar É, não, tá tentando entender se era um cisne, uma águia É um pombo ou um pato, né Porque foi uma variação de animais absurda É um bicho alado, é um bicho alado Pronto, tornou uma caixa aqui É verdade É só um bonzinho, será que é um bonzinho? Tchau Galera, já tá na caixa? Vamos pra caixa aí, vocês dois Tem um quadro em branco Mano, tem uns pássaros vivos Será que adianta matar eles? Bom, por mim pode pegar o chiclete Será que todo mundo em casa já? Eu não estou, não estou Vou usar o chiclete aqui Fica aqui, fica aqui, Jeff Tem lá na... Tem lá na caixa Você tá no spawn, né, Hayashi? Tem a cabaninha aí, Hayashi Lá no primeiro baúzinho que a gente pegou O primeiro baúzinho da challenge Venda essa cabana aí, gente Inclusive é a caixa É, é, exatamente Ali tá o... Acho que tem uma aqui, não? Tem uma aí dentro, tem uma aí dentro Tem, tem uma aqui Nossa, caiu um raio do meu lado, cuzão Achei até que era um cachorro nascendo Pode atar todo mundo? Vou soltar aqui Boa Entendi essa música Rápido, ele vai, senão Rápido, cener speranço O quinto em frente ao campo Ouça Ura Pode crer a música, é você ia, né? Não vai até vir ver onde você pode Arrow, Deux Ludo de nós Olha as linhas em baixo Jesus, a beleza. A barra é boa? É. Porra, peguei a ringan, velho. Olha a carna, o 98. O que faz ponto? Porra de arma é essa? Que arizar? Porra, nossa. Mas a música é alta pra caralho, hein? É bem alta. Porra! Nossa, mas o seu sempre foi assim, comprar 30 armas nunca foi, né? É porque são vários. É, são vários, eu usei 3. Eita, tem a, tem a... Não, não, seu povo. Olha pro espelho aí, gente, pro de vocês. Olha pro espelhozinho do lado da cá. Eu tô me vendo. Time to make some noise. Caralho, não vem a Higatré. Cadê o japonês? Cadê o japonês? Tô indo nele. Eu tô vivo, filho. Eu sei. Calma, mas eu tô indo aí porque eu quero o emoticon. Que emoticon? Ah, do rei da caixa? Opa, FG-42. Pode usar o emoticon agora. Ó, gente, essa aqui era FG-42 do COD-5. Ela atira muito mais rápido que FG-42 do WW2. Ih, desgraçado. Que otade. Pegou o que é? Ah, sabe nem usar a Higa-3, velho. Desperdício. Foda-se, invejoso. Desperdício na mão dele. Ah, eu fiquei com uma M1 Garan aqui. Deixa eu pegar a STG de novo. O Crush Léo mandou aqui um prazer. No quadro que tu atirou na cabeça do soldado morto, naquele quadro tem uma águia, parece. Eu lembro de eu atirando no soldado morto. Eu só não lembro onde ele fica. Mas eu já matei. Essa é a águia que eu matei. É num... Ah... É aqui, ó. Acho que eu lembro. Aqui no fundo aqui. Ao lado do jardim é um rebuild. É aqui, ó. É, esse aí. Aham. Era uma águia aí. Aham. Eu matei ela. Não era nem o quadro. A águia tava na cadeira. Ah, então não tem nada aqui não, meu amigo. Essa foi a primeira. A segunda foi em cima de um armário. Lá no speedcola. Mano, eu tenho pra mim que é naquela porta lá mesmo. Tá, se uma foi no speedcola e a outra é aqui, com certeza a terceira é aqui pra baixo. É aí nessa porta aí reto aí na tua frente, velho. É, não sei. Aí eu já não sei, mas... Tem pra mim que é. Tem que ser pra essa área do mapa aqui. Porque uma foi pra um speedcola. Geralmente é assim que eles distribuem essas coisas, tá ligado? Aqui, vê se esse aqui não é o símbolo que dropa quando o boss morre, ó. Esse símbolo aqui, ó. É exatamente o que dropa quando o boss morre. Aham. E aí tem dois dragões. E aí tem dois dragões. Eu tenho que ativar de headshot só. Essas são dois dragões. Lá embaixo tem uma porta bem semelhante a essa que tem três ou quatro dragões. Você reparou isso? Não. Aham. Aqui, ó. Neném lá embaixo, ó. Não, não é aqui. Tem um lugar que tem uma... Tipo uma porta e tem dois ou três dragões. É, aquela não é a porta da energia. Aqui. Outro quadro do pombo aqui. Igualzinho de lá de baixo. Como é que vocês são de challenge de kill aí, Jeff? Eu tenho que pegar... É, eu já terminei, já. Falta quantos? Uma, uma, uma. Então vira aí. Eu vou pegar de headshot também pra começar a fazer. Pega você primeiro e vê quantos são Pra gente não se atrapalhar Tá, eu queria comprar o Double Tap Mas acho que eu vou comprar e eu vou cair Todo mundo fez Red Kill Acho que são poucos Red Shots Não é não, mano Quando eu fiz com o Pirata foi pra caralho, mano Eu acho que foi pra caralho Ainda mais são 4 plays São mais um miss Se bem que se lembra que diminuiu Conforme a gente deixou pra fazer tarde O do Red Shot, o Pirata da outra vez Pode se participar, diminuiu também Talvez, verdade Não tá comigo Pega a challenge aí e vê quantos são Calma aí, esperar começar, né Se for por tempo Não, não é tempo não, é round Até 70 Red Shots Até o round 19 Quantos? 70 até o 19 Eu já vou perder um que é Dog Não, não, deita, deita e atira no Dog Que conta Ah, se eu não morrer por trás Eu tô que perra de tudo Tu esquerda aí Contou mesmo Conta, eu tô falando Ai Tá vindo ali, tá vindo ali Ah, o meu também contou Esse aqui não contou Faz, deita aqui Vem pra cá, deita aqui dentro Deita num canto aqui Que aí nenhum te pega pela de fora Ah, não sei Aí pra ficar preso Eu dou os palitos Não, mas eu tô aqui, né Acho que tá da hora Eu pego eles do alto Acho que esse aí é teu Não Um dos dois Cadê o Jugger? Assim que você comprar o Jugger Vai piscar de novo É possível, né Fazer o que? Já tô conformado já Não, você tá quase mais com Down Que o Jeff, hein Ah, não exagera É que eu tenho síndrome de Down Somar todas as nossas Downs Não dá do Jeff Pode crer Dá 11 Dá 11 Ah, agora é uma boa Bom, não vou matar não, Réasch Mata você aí Vou fazer um círculo ali embaixo Ah, o pirata tá lá Não, pode vir, pode vir Pode vir Errou não Tá, eu tô fazendo aqui Qualquer coisa acabar aí você sobe Vai círculo aí que eu tô incomodado Eu não aguento mais não achar essa Essa área É, já tá até na hora de vir o O boss de novo, hein Caralho, 70 é a história É, deixa ele matar Não mata não Senão vai dar ruim É, já tá até na hora de vir